Música Não há razão e nem motivo pra explicar Eu te completo e que você vai me bastar Eu sei que eu pensei que você vai gostar Você vai gostar Música Quanto tempo voerou E em Chino Armeto rimarai Angelo, fermate o pó Não posso acharte mais Quando digo Que esse é amor, Angeli Música Minha garganta estranha Quando não tiver Vem um deserto de fita Música 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 Tá, 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 tá Dá um questão, doutor na arte Não é que isso é?